E aí galera, beleza na represa? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um servidor privado pra vocês jogar com seus amigos, só vocês, no agário. O negócio é o seguinte, vocês vão baixar o arquivo que tá na descrição, é o hogar, e vocês vão segurar shift e clicar com o dedo direito aqui na pasta. E vão clicar abrir janela de comando aqui. Aí vocês pegam o hogar e arrastam pra esse cmd que abriu. E dão enter. Aí você pode fechar. Ele vai abrir, mas ele vai criar essas duas pastas aqui, né? Um game server, que é os comandos e as logs. Aí você abre o game server e configura do jeito que você quiser. Não mexe na porta. Aí, por exemplo, se você quer nascer com mil massa no agário, você vem aqui em player start, cadê? Player start massa, e aqui tá com 10. Você vai nascer com 10 massa. Se você colocar 50, vai nascer com 50 massa. Então eu vou deixar 150. Em Eject Mass, o Nectar 12, se eu não me engano, é o tanto de massa que você joga. Eu vou colocar pra ficar com 20. Food Mass é o quanto de massa tem aquelas comidinhas aqui, as pequenininhas. Eu vou colocar 10. Não, eu vou colocar 15. Aí quando você acabar de fazer tudo que você quiser aqui, você fecha e clica em salvar. Agora, vocês vão ter que vir aqui no agário e vão apertar F12. Você vai ter que vir em console. Aí quando você estiver já aqui em console com o agário aberto, aí você coloca o seguinte. Esse comando que eu vou digitar aqui vai estar na descrição. Você escreve connect, dá um espaço, coloca parênteses, no meio do parênteses você coloca duas aspas, E no meio das aspas você vai colocar WS, 2 pontos, barra, barra, 127, 0.0.1, 2 pontos, 2, 4, 3. E dá um enter. Mas, você não pode dar o enter sem vir aqui na pasta que você colocou o hogar, configurou tudo e abriu o hogar. E lembrando que se você tiver com o Skype aberto, isso aqui não vai funcionar. É só você fechar o Skype e abrir abrir o Skype de novo. E eu errei, gente. Não é isso aqui não. É isso aqui, porém eu errei na porta. Então a porta é 443. Aí você dá um enter. Parece que deu um erro, mas não deu erro. É só você colocar seu nome agora e dá play. Você já está no seu servidor privado de agário. Aí, velho, como você colocou pra cada food ter 10 de massa, E se você tiver muito solitário aqui no jogo e quiser adicionar boot, você coloca add, boot e a quantidade de boot. Por exemplo, 3 boot. Aí os boots foram adicionados. Ó, um boot aqui, ó. Vamos fazer ele crescer. Só que eles são muito burros, velho. Nossa, na moral, você me avisando pra cima de mim, ó. Ele vai morrer aí. Se eu não nos... Ele passou no meio, beleza. Pessoal, então o vídeo foi esse. Vocês aprenderam a criar o servidor de agário. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Tchau, tchau.